Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Joga ele, ó! Ele não ficou bom dia. Vamos ter aí três opcionais. Vamos ter mergulho com cilindro, foto subaquática e máscara com snob. Primeiro opcional, sobre o mergulho. Mas antes, eu quero fazer uma perguntinha na embarcação. Tem alguém aqui que não sabe nadar? Levante a mão, por favor. Vem aí! Entre 15 a 20 horas. Essas fotos do mergulho, ela é cortesia. Vocês não param por elas. Então, aí, mergulho, e a gente tem realização. Só não trouxe escovo. A fala negativa, meu cabelo é bom. Meu cabelo fez o que de bom, vai ser bom. Nada, só tá caindo as luzes. Seu cabelo é lindo, você tem que dizer. Não é que ele é bom, ele é liso. Cabelo ruim é aquele que cai. Tá caindo muito. Então é ruim. Ele é mal mesmo. A gente vai começar agora, não sei nem como vocês estão me ouvindo. A gente vai começar agora a usar os nossos snorkels. Aqui, Pauliana, seu snor. Tome aí. A gente vai colocar agora que a gente vai ver peixinhos. Vamos embora agora olhar. Até agora eu não vi um tubarão. Tô doido pra estar de frente com um tubarão. Não, você quer ver tubarão sim. Mas vai ver. Se Deus quiser, você vai ver um tubarão. Pode ficar pra você, vejo um tigre. Sentido muito, 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 muito vio. Porque se eu respirar pelo nariz, vai passar uns óculos. Aí eu tenho que respirar por aqui. E aí, faias. Bora ficar bonito. A gente vai fazer fotos, vídeos, mergulho com cilindro. Hoje tem tudo, gato. Hoje tem tudo, ó. Tu vai me segurar bem? Tu vai me segurar bem? Eu fiz o dedo aqui. Não, eu fiz o dedo aqui. Não, eu fiz o dedo aqui. Ah, Paul. É um de futuro. Eu só quero o meu vídeo. Não, ele já disse isso aí. Entendeu, mas cada um pouquinho só. É. Eu sou o dedo. Eu sou o dedo, querido e infeliz. Aqui, 21. Aqui já tá tão fundo. Daniel, que eu tô agoniada aqui, cheia de coisa pra segurar. Olha, vem cá. E esse teu celular? Eu vou segurar até que horas? Segura até o botão. É? Claro. Tá certo. Tá certo. Depois que Pauliana derrubou a bosta do meu celular dentro da água, ainda deixou sem capa pra ele ficar pior. Entendeu por que ele escorregou da minha mão? Tá bom, hein? Fala aí, Vinícius. Sobre o mergulho, o que é que tu acha? Assim. Então pronto, pode ser. Sendo bem honesto, eu achei que não valia, porque a profundidade não foi suficiente. Eu não sei o que vai achar, né? E a visibilidade não tava 100%. Agora, de todo não foi ruim, né? Não precisa ser escuro, não. Porque os papas marcaram com a paz, com a tranquilidade. Eu não fiquei tranquilo, não, confesso. Mas eu não fiquei tranquilo, porque tem alguém me segurando. Além de eu estar sendo segurado, porque assim, eu achei que era um mergulho, que eu ia ficar livre pra mergulhar. Aí eu fiquei com os braços presos, eu fiquei com as pernas presas, e ele tava me conduzindo. Aí, tipo, eu não curti em nenhum momento. É que meio engessado, né? É, porque na realidade, se é pra olhar embaixo d'água, só o snorkel dá pra olhar. Vai pagar 150 reais pra ficar olhando. Doeu no meu bolso, porque não valeu os 150. É, não valeu não. Mas, no final das contas, eu espero que a gravação e as fotos estejam valendo esse valor. Porque o importante é a vivência. Não foi uma grande vivência, mas as fotos podem ficar lindas. É, foi feito. Mas depois eu vou correr atrás num lugarzinho pra eu fazer um curso de mergulho e aproveitar o que... Dizem que em Porto de Galinhas a profundidade do mergulho é maior do que essa. Mas ninguém fica segurando suas costas, não? Ah, eu não sei. Não sei se é padrão isso. Se ninguém segurar minhas costas, eu vou correr atrás desse mergulho aí de novo. Vamos ver. E vai dar boquinha da garrafa. Ui! Oxente, eu pensei que era fundo. Eu ia pular achando que era fundo. Mas, Pauliana, ela tem que ser a última, né? Por que, Pauliana? Tu tá por último, 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 Pauliana? Para, viado! Ei, vem aí! Cheguei! Cheguei! Tô preparado pra tá! Cheguei no mergulho, cheguei no snorkel. Eu vivi quanta coisa, tantos peixinhos interesseiros, que eles só se aproximavam quando tinha comida. Mas, mesmo assim, foi divertido. Eita! Os peixes encontram uma piranha! É! Uma sereia! Um baiacu! Um baiacu falando do ovo. A gente vai entrando aqui no selfie service. E Pauliana já diz assim, ai minha gente, a mulher saiu com um prato tão pequenininho e deu tão caro. Bom, mostra aqui minha comidinha. Eu coloquei várias coisas de fruto do mar. Tá um pouquinho pesado o meu e deu 61. O quê? Não, o seu não tá. Quanto não comeu? Quanto deu? E por que tu tá com essa cara de assustada? Meu almoço está uma delícia! Hummm! Só dos catorros! O preço é um pouquinho mais salgado. Mas, eu acredito que o lugar é um lugar paradisíaco, é um lugar turístico, é uma coisa assim. Quando o povo vai pra fora do Brasil, come, gasta e não chora. Aí no Brasil o povo quer chorar porque o negócio tá caro. Não é caro, pra ter o quê? Tem certas pessoas que tá achando caro pagar 40 reais num prato, mas tá pagando 300 reais num camarote do galo. Eu que sou vegetariano, tô gostando. Tem variedade até pra vegetariano. E as plantinhas não morrem não pra você comer? Não, eu não tô preocupado com a morte das plantinhas. Mas, o consumo de animais que são seres mamíferos semelhantes a mim, eu não me permito comer. Mas tem animais semelhantes também. A fatura do cartão tá onde? Eu vou aqui assim, ó. Se foi pobre, não sei. Meu papai ria. Aí eu comprei o drink, né, pra poder fazer, pra experimentar e tirar umas fotos. Menino, aí fica o quê? O drink foi compartilhado por 30 pessoas. É tipo assim, ó. É um drink pra 300 pessoas. Eles ainda tão ali, ó. Mas foto não faltou, não. E eu tô aqui na laranja. Eu consegui tirar a laranja antes que o coleira devorasse. O pagamento aqui, bora pagar, bora pagar. Vamos pagar. Mas eu tenho pra ter pelo celular. O pagamento. O pagamento. É... A câmera vai no capacete? Não. A câmera é lá em cima, que eu queria ouvir. Vamos ver como é que fica esse resultado aí agora, né, Daniel? É, né? Eu vou pro outro lado pra recebê-lo. Ele vai subir já já nas escadas e eu vou recebê-lo na plataforma de desembarco. Agora, Vinícius disse que eu tenho... Como é que meus argumentos não... Como é? Eu tenho um vocabulário pobre. Então, eu desafio, Vinícius, agora, indo até o outro lado, falando com vocês, pra mostrar o quanto de vocabulário rico ele tem. Meu Deus do céu. Pegadinha agora, né? Mentira, gente. Eu não falei que ele tinha vocabulário pobre. Eu falei porque em determinadas situações ele fica... É... Como é que eu posso dizer? Aí eu disse que por acaso ele tem o vocabulário limitado. Que as vezes eu falo assim... Eu estou sem falar. Mas eu não estou acostumado a... Leve esse aqui, ó. A vlogs. Quem tá acostumado é ele. Mas, pô, pra um vlog... Vamos lá. Subindo a escada. Aí você me espera. No caso, é lá no último lá, né? Isso. Então tu não precisa subir. Pronto, é. Você vai esperar ele lá. Pronto. Dá um tchauzinho aí, Daniel. Até o outro lado. Quero ver o seu argumento. Ai, meu Deus. Que caminho comprido. É capaz de ele chegar lá primeiro do que eu. Como é que eu vou chegar antes de ele partir? Eu acho que ele tá chegando lá em cima. Ó pra ali. Agora que ele chegou. Já chegou? Já chegou lá em cima. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, senão ele chega primeiro do que eu, do outro lado. Vamos lá, minha gente. Vamos lá que tá chegando. Eita, meu Deus. Ainda tem metade do caminho pela frente. Vocês estão vendo lá? Do outro lado. Corre. Corre, Marcos Vinícius. Corre. Corre, Marcos Vinícius. Deixa eu subir. Ainda tenho que subir. Ainda tenho que subir. Ai, meu Deus. É agora que eu perco toda essa banha que eu carrego na barriga. Eita, canseira. Cheguei. Cheguei na escada. Vou subir. Pronto, gente. Ah, meu Deus. Quantos degraus eu tenho que subir ainda. Pronto. Cheguei antes que ele saísse. Vim aqui. Tô fazendo um vlog, viu, amigo? Boa tarde. É porque meu amigo tá... Tá indo ali, eu tenho que... Deixa eu pegar um fôlego. Vai descer agora aqui. Vai não? Não. Pode parar o seu bicicleta aí. Pronto. Ali é mais seguro, né? Olha a altura, minha gente. Eita, meu Deus do céu. Aqui o Marzão de Maragogi. Eita, que mar lindo. Cor turquesa. Mar do Caribe. Não deixa nada a dever ao Mar do Caribe. Olha que coisa linda. Perfeito. Como é teu nome? Ilton. A gente tá com o Ilton aqui que vai receber Daniel no desembarque da Tirolesa. E vamos embora. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui pra ver se eu consigo enxergar Daniel. E agora lá vem ele, minha gente. Desceu. Olha, Daniel chegando. E ele vem gritando, vem gritando, vem gritando. Seja, Daniel. Ascendente não dá não. Tem que ser descendente. Agora, Vinícius, eu acho que a gente tem que ir gravar de lá mesmo. É? Seria no Ilton. Se ficasse com medo foi? Não, é porque eu fiz isso aqui pra gente ir andando pra aquela prainha linda. Achei legal. Ah, sei. Eu tô sentindo um medinho da sua parte. Não, acho que eu já aproveitei. Ah, você aproveitou. Vai, eu já... Não, eu posso tirar que eu vou. Pode. Tá tudo bem, por favor. Tá tudo bem. Tranquilo. Eu sou o QR Code. Você sou o QR Code? Sim, sim. Eu ia dizer que vai mandar o seu filho. Sim. Já mandei o alô. Pronto. Pronto. Aí vocês podem caminhar ali, tranquilo. Tem que ir com ele ouro, tá? Aqui é uma parte de rio ali. O trabalho também é bom também. Pode ficar amostado também. Essa entrada aqui é? Ficou tão bom. Mas aí, deu certo, né? Deu. Pra mim, deu. Não sei se você vai gostar. Tu acha que a gente deixa as coisas da gente naquela mesa e vai à praia e volta? Eu não sinto segurança, não. Tu acha que alguém roubaria? Eu acho. Eu confio. Ahn. Não, Pauliana sumiu. Pauliana tava aqui agora e do nada desapareceu. Tá ali falando. Encontrei a indivídua lá atrás, ó. Ninguém resistiu. Agora quem vai? Tu, eu. Vou ver. Vai tu agora primeiro. Vai, eu vou. Grava aí, eu. Vamos ver agora Daniel embarcando num jet ski azulzíssimo com roxo, sei lá o quê. Não é roxo, isso não é azul não. É azul com roxo, sei lá. Não dá pra ver não. Mas, ele está tentando subir no jet ski. Pauliana tá ali fazendo as fotos e ele agora vai subir e depois serei eu. vai subir no jet ski. Ai meu Deus, que medo. Ai meu Deus, que medo. Que medo. Que medo. De mania. Lá vai ele, depois das primeiras orientações, lá se vai, e lá se vai Daniel, deixa eu dar um zoom aqui para não perdê-lo de vista. Aí já vem Marcos Virícios, botando a bunda para trás. Marcos, por que estás desistindo? Não, para me dar uma vez. Hã? Para me dar uma vez. Quero te levar. Minha gente, pensa numa tremedeira, estou com a mão tremendo aqui. Vinícius Medroso desistiu. Ai meu Deus, eu acho que nem deu, nem cinco minutos, não foi? Foi, arregou, arregou. Não, morro de medo, o mar estava forte, correnteza forte, muito medo, está aí tremendo. Eu estava amando. Medo de virar, isso porque eu sei nadar, mas o medo do mar é tão grande. E o hotel está aqui, o pessoal já se recolhendo. Já se despediu, que foi mais cedo, uma turma. É, a gente é o último dos últimos. Já vai ver apagar a luz. Agora a gente vai trocar de roupa para poder ir embora. Qual é o banheiro, meu Deus? É aqui. Agora a gente vai tomar um leve banho e trocar de roupa. Onde é que tem chuveiro? Mas não sei se está aberto, se está fechado isso aqui. Ah, no caso não tem ninguém. Ah, não tem ninguém. Vou jogar aqui. Eu estou ali em Sunga, e no caso eu vou sem cueca. Pauliana, no meio do caminho, parou. Está acabado. Cadê Pauliana? Pauliana! Com certeza. Pauliana se enfiou aonde, hein? Nesse meio tempo, Pauliana desapareceu. Só ficou Vinicius. Ah, olha ela aqui. Está com uma cara de cansada, de acabada. Ela está recarregando as baterias dela ali. E...